Oi, galerinha, tudo bem com você? Olha só, hoje eu tô aqui de novo pra contar sobre um Hag, uma festa que tá chegando, vai ser agora, segunda, terça. Essa festa se chama Shavuot. Já ouviram falar? Não? Shavuot é uma festa que a gente comemora, que a gente recebeu há muito tempo atrás, as tábuas da lei. As tábuas da lei são onde tem dez mandamentos super importantes, que ensinam a gente a viver bem com todo mundo. Mas Shavuot, em hebraico, significa semana. Isso porque fazem sete semanas que passou peça, lembra a festa que a gente comemorou, que a gente deixou de ser escravo do Egito, que a gente viu o mar se abrindo quando o Moshe colocou o cajado. Então, depois dessas semanas, Shavuot chega finalmente. Mas tem um segredinho. Shavuot tem outro nome também. O outro nome é Hag Abikurim. Isso significa a festa dos frutos. As árvores estão dando frutas. As colheitas estão sendo recolhidas. Então, a gente tem sete espécies super importantes e que são as principais que nascem lá em Israel. A primeira, a Romã, que é uma fruta bem gostosa, bem vermelhinha e que faz um suco delicioso. Depois, tem a azeitona, que todo mundo conhece, né? Vem na pizza, vem em um monte de lugares, que é bem salgadinha. Para quem não sabe, o trigo é da onde vem a nossa farinha bem branquinha, que a gente usa para fazer bolo, que a gente usa para cozinhar. A gente pega o trigo. Depois que ele cresceu bem grande, amassa, tritura, mistura e ele vira aquela farinha bem branquinha. Tem também a cevada, que é muito parecida com o trigo. Mas a cevada é usada para muitas coisas. Mas, principalmente, quem aí em casa tem um papai ou uma mamãe que toma uma cerveja, só o adulto toma. A cevada é uma das coisas que se usa para fazer essa bebida. A gente tem também o figo. O figo vem de uma árvore muito grande, que chama figueira. E o figo é bem docinho. É uma fruta diferente. Ela não é nem redonda, nem grande, nem pequena. Ela tem um formato bem engraçado. Tem também as tâmaras. As tâmaras são tão doces, tão doces, que eu adoro. E as tâmaras que vêm lá de Israel são bem grandonas. Tem gente que fala que até parece uma barata. E por último, a gente tem as uvas. Mas, em chavuoto, além da uva normal, que a gente já conhece, a gente tem o costume de comer uva passa, que eu também adoro e aposto que vocês gostam muito também. Outro costume muito legal de chavuoto é fazer uma coroa de chavuoto com flores, com algumas frutinhas. Pode ser com um desenho ou com flores de verdade, com folhas. A gente fez um vídeo muito legal ensinando a fazer essa coroa. E eu vou colocar ele logo em seguida. Tá bom? Então, para vocês comemorarem chavuoto e terem uma coroa linda, linda, linda. Então, agora, eu vou ensinar vocês a fazer uma coroa de um jeito muito fácil. Então, ó, para fazer a base da coroa, onde a gente vai grudar as nossas flores, a gente vai usar um papel. E a gente vai dobrar a folha sulfite. E vai cortar ela ao meio. Quem precisa de ajuda para usar a tesoura, tem que pedir ajuda para a mamãe e para o papai, tá bom? Pronto. Tchera! E agora, eu vou ensinar dois jeitos de fazer flor. O primeiro jeito é super, super simples. A gente vai desenhar as flores. Pode ou desenhar no papel e grudar a coroa, ou desenhar direto na coroa. Eu vou desenhar uma coroa. E eu vou usar as minhas galetinhas. Olha, eu tenho um monte de coisa. Mas pode usar tinta, se tiver tinta. Pode usar de cera. Quem quiser também, pode usar flores de verdade. Eu não tenho nenhuma aqui na minha casa. E como a gente não pode estar andando muito na rua, eu não consegui pegar nenhuma. Mas se você tiver, pode usar também. Então, ó. Eu fiz várias flores na minha coroa. E agora, eu vou ensinar vocês a fazer uma flor com papel. Para isso, a gente vai precisar de uma folha. E a gente vai cortar a folha assim, ó. Tá vendo que a folha está em pé? A gente vai cortar esse pedaço aqui da folha. Olha só. Olha só. Eu cortei uma folha em quatro pedacinhos, ó. Agora, quem quiser, pode pintar esses pedacinhos. Eu vou pintar rapidinho. Eu vou pintar de rosa. E eu já vou mostrar o que a gente vai fazer. Ó, pintei de rosa. E agora, a gente vai dobrar assim, ó. A gente vai dobrar um pedacinho para dentro. Dobrou esse pedacinho. Agora, a gente vai dobrar para trás. Aí, de novo. Para frente. E aí, ó. Para trás. Até o final. E aí, ó. Vai ficar assim, ó. Um partinho do outro. Muito legal, né? E a gente vai escolher uma pontinha. E vai pegar um pedacinho de durex. E vai grudar essa pontinha. E aí, quando a gente abre o papel, olha como fica. Olha que bonito. Muito bonito, né? Parece uma flor de verdade. Então, eu vou grudar essa flor na minha coroa. Olha que bonita que ficou. Vocês podem fazer várias flores dessa. Agora, eu vou vestir a minha coroa para vocês verem. Olha como vai ficar. Olha que bonita que ficou a minha coroa. Vou vestir ela para vocês verem. Olha que legal. Ficou muito bonita com as minhas flores. Então, pessoal. É isso. Ó, a gente vai ter um outro vídeo. Que a Berta vai ensinar para vocês. Uma receita de shavuot. Bem deliciosa. Bem gostosa. Então, fiquem ligados. Que no domingo, esse vídeo vai sair. Para vocês poderem cozinhar junto com a gente. Raksamea. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.